Olá, bom dia! Sete horas com mais seis minutos, sete e seis, no horário de Brasília, estamos iniciando mais uma edição do Café com Notícias. Hoje é quarta-feira, o décimo terceiro dia, janeiro ano 2021, janeiro mês 2021 ano. Dezessete ponto cinco, a temperatura pelo nosso digital aqui da Rádio Estação, para você, muito bom dia. As informações a partir de agora, em destaque no seu rádio, na programação também pelo canal do YouTube, pelo Facebook da Estação TV. Aterração, instabilidade no clima no tempo, daqui a pouquinho tem a previsão com a Tamara Cell. O nosso Café com Notícias para a Cerâmica Caspari tem fabricação de laje protendida e treliçada, bloco cerâmico para vedação e outros. Matriz na rodovia ERS-122, KM30, em Bom Princípio, telefone 51-35-34-72-13. Clínica Vitales, a Clínica Vitales tem profissionais especializados e equipamentos de última geração para você ter um sorriso perfeito. Além, é claro, de serviços de fonoaudiologia e nutrição. A Clínica Vitales tem tudo isso. Agende a sua avaliação pelo telefone 3461-5348, Vitales, na Rua Maurício Cardoso, Centro de Carlos Barbosa. 7 e 8, Exelindo Migoto e o Almanac do Dia. Almanac do Dia, com Exelindo Migoto. Olá, amigos ouvintes da Rádio Estação FM. Está no ar, na capital nacional do futsal, mais uma edição do Almanac do Dia. Hoje é quarta-feira, data 13 de janeiro de 2021, terceira semana do ano. De 1º de janeiro a hoje são 13 dias. Faltam 352 dias para o fim do ano. Estas são verão, lua nova, signo de Capricórnio. Pensamento do dia. O tempo azeda os vinhos e as pessoas de mau caráter do mesmo jeito. Comemorações do dia de hoje. Hoje é dia do leonismo internacional. A Associação Internacional dos Leões, fundada em Dallas, Texas, Estados Unidos, em 1917 por Melvin Jones. O Lions espalhou-se rapidamente pelo mundo. Em 1920 surgiu no Canadá. Em 1925 no México. Em 1927 em Cuba. Em 1929 na China. E em 16 de abril de 1952 no Rio de Janeiro. A data de hoje na história universal. Ano de 1750. Madri, Espanha. O Tratado de Madri, assinado nesta data, pôs fim a conflitos entre Portugal e a Espanha no sul da América Meridional e definiu os limites do Brasil e para a história do Rio Grande do Sul. Em 1935, Saar entre a França e a Alemanha. A população da região de Saar, entre a França e a Alemanha, e que estava sob controle da França desde o fim da Primeira Guerra Mundial, voltou para a incorporação à Alemanha. A data de hoje na história do Rio Grande do Sul. Ano de 1852. Arroio Grande. Nasce Gumercindo Saraiva. Maragato, comandante militar da Revolução Federalista de 1893 a 1895. Demonstrou capacidade genial na Grande Marcha do Rio Grande do Sul e até a cidade da Lapa, no Paraná. Foi chamado de Napoleão dos Pampas. Em 1945, Caxias do Sul. Morre Abramo Eberle, uma das mais belas figuras da história da imigração e colonização italiana no Brasil e no Rio Grande do Sul. Fundou a metalúrgica Eberle. Santo do dia de hoje. Hoje é dia de Santo Hilário de Poitiers, inspirador dos músicos. Nasceu na Galia Romana, França, no ano 315. Viveu tempos atormentados pela divisão interna da igreja, o cisma, a heresia ariana, a maior prova atravessada pela igreja em sua história secular. Chegou à fé aos 30 anos, foi bispo e só aceitou após separar-se de comum acordo da esposa. Sua ação episcopal uniu a doçura e a intransigência da fé. Enfrentou especialmente Constâncio. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do Almanac. Muito obrigado pela audiência. E não esqueça, indo e vindo, ouça o Almanac do Exelindo, na Rádio Estação FM. E tenham todos uma ótima quarta-feira e até a próxima edição. Obrigado Exelindo, até amanhã. 7h11, 7h11 no Hora de Brasília. Já estamos com o Tamaracel e a previsão do tempo agora para a nossa região, para o estado, enfim. Instabilidade no clima nesta manhã. Chove, mesmo que de maneira assim calma, mas chove aqui na região de Carlos Barbosa. Maria Previsão, bom dia. Bom dia, Balejo. Bom dia, ouvintes. A quarta-feira começa com instabilidade no Rio Grande do Sul. Houve registro de chuva na madrugada em pontos da região norte, mas as áreas mais ao sul iniciam o dia com um tempo firme. E um sistema de alta pressão atmosférica inibe a formação de nuvens na maior parte do estado. Ainda há chance de chuva entre forte e moderada na fronteira com a Argentina, no extremo norte gaúcho e também nos campos de cima da serra. No restante das regiões, a quarta-feira deve ser de tempo firme. E o calor dá uma trégua, com termômetros variando entre 22 e 28 graus na maioria das regiões. E para amanhã, quinta-feira, a tendência é de tempo firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul, com chance de chuva fraca e isolada à tarde apenas nos campos de cima da serra e também no extremo norte do estado, por conta da umidade trazida pelo vento que sopra do Oceano Atlântico em direção à costa gaúcha. E as temperaturas voltam a se elevar, mas de forma gradual. Hoje, as temperaturas em Carlos Barbosa ficam entre 14 e 25 graus. Com a previsão do tempo, para o Café com Notícias, Tamara Cel. Obrigado, Tamara Cel, pelas informações. Ela volta ao meio-dia na Estação Notícias com... aí trazendo um apanhado. Se o tempo vai se modificando, vai mudando, vai se moldando. E a Tamara Cel nos traz informações ao meio-dia na Estação Notícias. 7h13. A gente tem vaga de trabalho. A ASEI tem uma proposta e tem um setor ali da ASEI. A Eliane Lanzarini é quem coordena e ela vai falar para a gente na sequência, depois do intervalo comercial. O pessoal que está carente de atividade. É trabalho. É trabalho. O pessoal que quer trabalhar realmente, tem vaga de emprego aí junto à ASEI de Carlos Barbosa. Você tem que saber um pouco mais. A gente fala na sequência, depois do intervalo. Café com Notícias, na Estação FM. Superofertas com as melhores parcelas para entrar no clima do verão só na Lojas Colombo. Piscina inflável, 1.400 litros por 299 a vista. Smartphone Xiaomi Redmi 32GB por 115,90 mensais. Lavadora de roupas Consul 12kg por 169,90 mensais. Compre na loja, no site ou pelo WhatsApp dos vendedores. Acesse o www.colombo.com.br Clique no link Nossas Lojas e escolha seu vendedor favorito. É só na Lojas Colombo. Supermercado Santa Clara oferta sim as variadas para você a cada dia. Na terça-feira o cheirinho tão gostoso que vem da nossa padaria. E na quarta a delícia Santa Clara para levar tudo para casa não tem como resistir. Na quinta frutas e verduras hortaliças, uau! Para sua mesa colorir. Na sexta-feira é dia das carnes do bife e a churrascada para a família reunir. Mais um jeito carinhoso de fazer você sorrir. Ofertíssimas do Super Santa Clara o supermercado da família. Chega de queimar os neurônios para falar outro idioma. A cultura americana tem aulas práticas de inglês, espanhol, italiano e francês. Aqui você realmente aprende. Preparamos e aplicamos os testes internacionais. Tófelo e Toic. Ficou curioso? Venha e agenda uma aula demonstrativa. Cultura americana. Você aprendendo no seu tempo e do seu jeito. Faça-nos uma visita e comprove. Fone 3461-2445. A loja Rosa Branca está deixando a galerinha na moda. Igual ao clima da estação. São peças leves e coloridas que vão dar um charme a mais no look. Na loja Rosa Branca você encontra peças para arrasar no visual. Vá até a loja conhecer as roupas que vão deixar você um arraso. seja na pracinha, nas festas ou em casa. Mais informações pelo Fone Watts 999-00-5223 ou 3461-5223. Loja Rosa Branca na Júlio em Carlos Barbosa. Outro dia nem sabe o que me aconteceu. A mãe vou ter contato. Parece antena de wi-fi que está sempre conectada. Comecei a namorar. A mãe disse acha que tu devia parar de querer namorar agora e vai me investir em algo? Um terreno? Quem sabe uma construção? Um apartamento? Aí eu disse mãe namorar é bom mas eu posso ir junto com a minha namorada de repente veio alguma coisa. O que tu acha mãe? A mãe disse que se for assim me deixa namorar senão vai me cortar a mesada. Imobiliária Casa Nossa na Rua Buarque de Macedo Fone 3461-4887 A Clínica do Hospital São Pedro de Garibaldi localizada na Rua Getúlio Vargas em Carlos Barbosa oferece consultas em várias especialidades endocrinologista proctologista cirurgião do aparelho digestivo cardiologista pneumologista oncologista entre outras. Além disso você pode realizar exames como ecografia ecocardiograma e eletrocardiograma possuímos convênios agende seu exame pelo fone nove 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 cinco cinco noventa e oito quatorze Hospital São Pedro Clínica em Carlos Barbosa Na Silvar locações e comércio de ferramentas também locamos balancim andames fachadeiro rompedores e uma gama de mais de sessenta máquinas para sua construção civil e reformas em geral Silvar locações localizada na vinte cinco de setembro quatro meia meia no centro fone três quatro meia um cinquenta e sete dezessete WhatsApp cinco quatro nove nove sete zero cinco quarenta e sete meia meia Café com notícias na Estação FM sete horas com dezoito minutos sete dezoito instabilidade no clima no tempo dezessete ponto seis a temperatura nessa manhã de quarta-feira concretos é fioroto piso para calçamento blocos cerâmicos e blocos de contenção tubos de concreto estrada de Zil Machado telefone trinta e quatro meia dezesseis onze ou então você encontra fioroto na internet concretos fioroto é www.fioroto.com.br Atenção para a chamada ASEI Carlos Barbosa ajuda você a encontrar uma colocação no mercado de trabalho atenção porque daqui a pouquinho vou ampliar essa matéria e esse material ASEI está com vagas abertas para motorista entregador administrativo e financeiro e também auxiliares de marceneiro expedição e motorista envia o seu currículo para empregos arroba acicb ponto com ponto br ou então entre em contato na sede da ASEI empregos arroba acicb ponto com ponto br para você encaminhar o seu currículo para essas vagas de emprego junto a entidade ASEI sete e vinte agora nós conversamos com a Eliane que é responsável ela que responde por esta área junto a ASEI de Carlos Barbosa você compartilha conosco agora aqui desse material né ela contou e fala das maneiras que as pessoas devem encaminhar enfim interessados tanto para o comércio tanto para as indústrias para as empresas quanto para quem está à procura de uma vaga de trabalho contato com a Eliane Lanzarine ela é do setor de dados cadastros pessoas que buscam emprego alguma atividade ela tem essa atividade junto a ASEI Associação do Comércio Indústria e Serviços aqui de Carlos Barbosa e ASEI tem propostas sempre novas aí para a comunidade para quem está em busca de um emprego de um trabalho Eliane o que é que tu tens aí para destacar para quem está nos ouvindo aqui na programação valeu vinte da radiação mais uma vez uma satisfação poder estar aqui falando contigo e dizer que a gente já começa o ano muito bem porque poder falar de que a gente tem vagas e oportunidades de trabalho acho que é sempre muito positivo a gente fica sempre muito satisfeito de poder estar intermediando isso fazendo essa relação esse vínculo de quem está buscando uma oportunidade e do associado enfim que é para quem eu trabalho nasce aí ajudá-lo também a encontrar um profissional adequado qualificado para a sua vaga e nesse momento o que é que tu tens de oferta aí o pessoal está buscando profissional para que áreas então então olha já começamos eu retomei na semana passada as atividades né fiquei muito surpresa porque no mesmo dia eu já tive quatro ou cinco empresas buscando candidatos né então assim me deixou muito feliz e com muito trabalho já né nas mais diversas assim eu tenho desde administrativo financeiro até vagas operacionais mesmo de auxiliar né de marceneiro operador de produção motorista expedição enfim tem no geral assim né então acho que a economia já está muito boa né as empresas estão retomando né a todo vapor me parece pelo ano né então quem estiver buscando uma oportunidade por favor faça isso né a gente tem essa recepção dos currículos na ACI e a divulgação então né das vagas através também das mídias sociais e também da rádio né frequentemente a gente pergunta para as pessoas como é que tu soube da vaga enfim né e tanto as mídias sociais como também a rádio nos ajudam a alcançar esse trabalhador que né que está buscando alguma oportunidade e o pessoal pode fazer de que maneira eu sei que tu tens alguns caminhos para o pessoal chegar até vocês é presencial busca agora nesse período de pandemia isolamento como é que chega até vocês aí isso isso mesmo o balejo sim a gente tem todas as formas possíveis né o candidato pode cadastrar o seu currículo preenchendo lá todos os dados através do site da ACI né ACICB então e tem lá um caminho agência de empregos né e ele vai clicando e preenchendo com os dados né então essa é a forma mais virtual digamos assim né mas ele também pode acessar a ACI de forma presencial né eu estou normalmente à tarde na ACI então pode entregar para mim mesmo o currículo e a gente aproveita e já faz uma entrevista breve né de uma abordagem inicial estamos atendendo sim com todos os cuidados devidos né máscara distanciamento eu tenho uma sala separada das demais então é possível fazer isso sim com muito cuidado pode também caminhar por e-mail empregos arroba acicb.com.br que é o que eu tenho acesso pode ligar também por telefone querendo saber mais informações né o 3461-7600 enfim acompanhar as redes sociais onde são divulgadas as vagas então toda 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 informação é importante aí tu sabes que algumas agências trabalham com algum valor algum custo como é que é isso na ACI é gratuito como é que o pessoal pode pelo menos ter suporte aí tem algum custo não não temos nenhum custo né a ideia é poder estar ajudando o associado a encontrar o seu candidato né de acordo com o perfil e para o candidato isso também não tem custo nenhum porque a gente entende que é realmente poder estar colocando mão de obra disponível e fazer esse encontro acontecer tá pode a pessoa pode também comprar esse currículo né tem nas livrarias mesmo uma folha para poder preencher com o maior número possível de dados informações isso é muito importante né Balejo porque o currículo é a o cartão de visitas como a gente diz né a partir de um currículo bem escrito completo com muitas informações que a gente também acaba despertando o interesse por querer ver esse candidato né então acho que isso também é bem importante ou mesmo mandando por e-mail mas que seja o mais completo possível mostrando o tempo de experiência a qualificação que tem aliás qualificação sempre é um grande diferencial né Balejo poder estar estudando ou fazendo alguns cursos ou se qualificando com cursos técnicos isso acaba sempre sendo um diferencial importante né conta bastante no currículo né sem dúvida sem dúvida a gente fala num tripé né Balejo que é ter competências né conhecimento sobre o assunto enfim experiência né daquela área o conhecimento acessado através de cursos e qualificação e sobretudo mais do que nunca atitude né que é onde vem todas aquelas também né tomada de iniciativa decisão proatividade enfim atitudes que contam também né pro completo das competências profissionais que o mercado tá buscando e essa busca por pessoas e esse trabalho com as empresas associadas a CIS já vem de quanto tempo isso? Nossa já tem muito tempo eu já estou na associação fazendo isso já há muitos anos assim nas diretorias inclusive anteriores né que eu já estou fazendo isso e cada vez crescendo mais e claro oscila em alguns momentos mais ou menos né o mercado buscando ou tendo mais oferta de mão de obra mas a gente já teve vários momentos né e sempre podendo apoiar o associado nesse sentido e vai se renovando né então você que tá em busca de uma vaga de trabalho uma colocação no mercado de trabalho por gentileza né busque aí a CI busque a Eliane que ela tem o caminho certo pra te endereçar pra te colocar na atividade que você pelo menos se encaixar Eliane muito obrigado pela gentileza um abraço e precisando estamos aqui pra receber a amiga tá ok? muito muito obrigada eu que te agradeço o espaço pela rádio e um abraço E aí portanto tem vaga de trabalho pra quem se encaixa é claro né o pessoal tem que enviar currículo aí vai pra análise certamente você vai receber uma colocação no mercado de trabalho aqui em Carlos Barbosa junto à CI CI fica localizado aqui na Rua Baldo Baldaço ali quando você vai para o Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra o ginásio da CBF esse é esse é o ponto de referência 7 com 27 17 graus e 5 décimos a temperatura a gente vai trazer na sequência ontem nós acompanhamos o trabalho do pessoal moradores aqui dos bairros São Paulo e outros bairros também tinha Triângulo tinha o pessoal da área Central e outros bairros aí junto a ao escritório da Corsã e a gente vai trazer alguns manifestos também aqui né o pessoal se manifestou falou ontem aí junto o gestor da Corsã o Alain recebeu o pessoal recebeu ouviu ouviu alguns questionamentos também algumas sugestões e o pessoal vai criar uma comissão ali para trabalhar isso tudo para dar um suporte enfim para dar um desfecho e um atendimento melhor para os moradores desses bairros desassistidos pela companhia Rio Grandense e Saneamento e não é daqui fique bem claro isso não são os servidores os funcionários da Corsã o problema está lá na gestão que vem de cima né a direção superintendência também será chamada o presidente Baroni falou aqui mesmo no Estação Notícias e também no Café com Notícias que e já foi encaminhado certamente porque ontem o pessoal já ia encaminhar esse esse ofício para a direção e superintendência para se pronunciar para falar queremos ouvir o que está acontecendo por que que Carlos Barbosa não tem um suporte como tem Garibaldi e outros municípios está carente disso esse problema de abastecimento tem sido já há um bom tempo trazido aqui pela reportagem da Rádio Estação FM aqui por exemplo a moradora é da rua 13 de maio agora pouco enviando bairro Aparecida começo da na subida ali pertinho da praça vazamento três dias isso vem acontecendo o material está aqui né eu só mando imagem imagem não mente 7 com 29 agora no horário de Brasília e aí o pessoal fica amarrado porque não tem uma máquina uma retro para ir lá trabalhar recuperar consertar esse material complicada a situação 7 com 29 intervalo comercial depois tem o comentário do economista e professor Renan Moroni café com notícias a loja eco caça e pesca agora é toca das armas sim toca das armas para você que é caçador de verdade uma infinidade de produtos para aquela aventura seja na água terra ou ar marcas como Taurus Ploque Bereta Boito e munições em geral roupas para caça e pesca o nome mudou mas a qualidade e variedade de produtos continua a mesma toca das armas na rua Buarque de Macedo número 4298 centro fone 3461-1227 ferragem barbosense qualidade que convence ferragem barbosense qualidade que convence mudo pra casa e pra indústria a variedade que você precisa bom atendimento e preço baixo ferragem barbosense 3461-3849 ferragem barbosense qualidade que convence sabia que agora com o Sicred você pode pagar as suas compras transferir e receber com o Pix disponível 24 horas por dia 7 dias por semana tudo na palma da sua mão através do nosso app Sicred Serrana juntos nossa gente facilita a sua vida sintonize 89.5 e coloque mais emoção no seu dia vai reformar construir ou decorar seu imóvel na loja GAT você encontra tudo na linha de material elétrico e iluminação decorativa para tornar o seu ambiente ainda mais lindo e aconchegante peça também seu orçamento para entrada de luz temos caminhão próprio tranquilidade total quando o assunto for eletricidade contamos também com credenciamento da RGE a GAT material elétrico e iluminação rua Elisa Tramontina 760 fone watts comercial 3461-5914 a GAT iluminamos o seu dia a dia café com notícias 29 agora faltando para as 8 dessa manhã 29 para as 8 17.5 a temperatura aqui pelo digital da rádio estação Marcos Gás Nacional Gás fone 999191 2817 Marcos Gás é Nacional Gás economista Renan Moroni o seu comentário da estação FM o comentário do economista Renan Alberto Moroni meus queridos ouvintes bom dia nada como um dia após o outro o Rio Grande do Sul por sua classe política principalmente condenou o governador Olívio Dutra por não aportar mais recursos financeiros para que a fora estabelecesse uma montadora aqui no estado a companhia americana já tinha levado muitos milhões de reais além de todo serviço de preparação da área de instalação da empresa aqui e estava exigindo ainda mais recursos o estado não tinha recursos e o BNDES não liberava mais empréstimos ao Rio Grande do Sul pela situação de dificuldades que o estado no estado no meio desse impasse entrou a Bahia que também disponibilizou área e aportou o dobro de recursos que a FOR pedira ao nosso estado a FOR então foi para lá e somente o governador Sartori no seu governo aqui do Rio Grande do Sul conseguiu cobrar da FOR os prejuízos causados ao estado estabelecida aqui desde 1919 a FOR está saindo do Brasil e manterá apenas na América do Sul as montadoras da Argentina e do Uruguai essa empresa aqui no Brasil já abandonara a produção de caminhões em 2019 no estado de São Paulo agora anunciou que deixará o Brasil definitivamente abandonando a planta de Camassari na Bahia que era aquela que deveria estar no Rio Grande do Sul onde produzia o CA e a EcoSport e a de Taubaté em São Paulo onde produzia motores e transmissões e também a de Horizonte no Ceará onde produzia o troller o motivo alegado é a Covid-19 entretanto sabe-se que há muito tempo o Brasil vem perdendo empresas de porte por causa do chamado custo Brasil nosso país está entre os primeiros do mundo em carga tributária e os impostos somados tem uma média superior a 36% do valor de cada produto isto é a cada compra de 100 reais 36% representam impostos é muito caro e espanta empresários espanta empregos e só não espanta políticos ou empresários corruptos por outro lado e seguindo na mesma linha o Banco do Brasil também anuncia o fechamento de 361 unidades promovendo mais um pedido de demissão voluntária PDB se afora com a sua decisão demitirá mais de 5 mil funcionários imagino que o Banco do Brasil pretende no mínimo alcançar a mesma cota de demissões e é assim que iniciamos 2021 sem vacinas e com menos vagas para trabalhadores mais do que nunca está na hora da intervenção dos governos em investimentos públicos para mexer um pouco com nossa economia caso contrário não sei o que vai acontecer falei em nome de RM contabilidade escritório contábil estabelecido na rua Rio Branco 167 sala 404 telefone 3461 2925 tudo em contabilidade para você e sua empresa até semana que vem obrigado Renan até semana que vem transportes Bertin conheça o que temos para lhe oferecer confiança que vai longe transportes Bertin telefone 34616211 transportes Bertin SOS caminhoneiro Francisco Dias ouça agora mais uma edição do SOS caminhoneiro um programa da FECAM oferecimento da Transpocred a única cooperativa de crédito dos segmentos de transportes no Brasil servir para transformar vidas o registro nacional de transportador rodoviar de cargas vai mudar sugestões para mudanças no registro devem ser feitas até o próximo dia 4 de fevereiro uma sessão pública para o debate do assunto será no dia 26 de janeiro corrente por videoconferência a agência nacional de transportes terrestres a NTT está recebendo contribuições da sociedade até as 18 horas do dia 4 de fevereiro para elaborar uma nova resolução regulamentando o registro nacional de transportadores rodoviários de cargas também haverá uma sessão pública que vai discutir a nova regulamentação esta será no dia 26 de janeiro a partir das 14 horas por meio de videoconferência quem quiser participar precisa se inscrever com antecedência enviando o e-mail para ap008.2020 arroba ntt.gov.br e com as seguintes informações nome completo endereço de e-mail válido o nome da empresa ou entidade que representa se for o caso e aí é só aguardar o recebimento do usuário e senha bem como as instruções para baixar o programa em um computador agora preste atenção não poderá ser em celular ou tablet pontos de parada dos caminhoneiros uma deficiência no Brasil já faz certo tempo que o ministério de infraestrutura definiu os procedimentos gerais para o reconhecimento dos pontos de parada e de descanso para caminhoneiros nas rodovias brasileiras parece que ainda há poucos empresários interessados especialmente porque no último ano foi muito difícil a situação complicado mesmo para novos investimentos cada ponto de parada deverá dar condições de conforto segurança sanitária e de repouso para os motoristas o texto estabelece por exemplo que os banheiros tem que ter privativos e com porta deve haver um gabinete sanitário um lavatório e um chuveiro por sexo com água quente e fria a cada 20 vagas destinadas a caminhões as condições de higiene e conservação também devem ser adequadas por isso esses pontos de parada serão importantes para o apoio ao tempo de descanso da turma do trecho aliás é bom lembrar que pela nova lei do motorista os profissionais devem ter um período de descanso de 11 horas entre duas jornadas de trabalho sendo que pelo menos 8 horas devem ser consecutivas além disso a cada 5 horas e meia devem dar uma pausa na direção para repousar e os novos pontos de parada serão ideais para tanto a gente que já sabe esses locais de descanso em vários países da Europa é uma tradição de mais de 20 anos e claro serão bem vindos nas nossas rodovias esta foi mais uma edição do SOS Caminhoneiro um programa da FECAM oferecimento da Transpocred a única cooperativa de crédito do segmento de transporte no Brasil servir para transformar vidas A Transportes Bertim muito mais agilidade para levar o seu produto ao destino certo além dos estados do Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná atendemos também a região sudeste trabalho sério é o nosso lema pois garantimos qualidade e respeito a todos os clientes Confie no bom atendimento e cuidado no transporte da Bertim Transportes Bertim em Carlos Arbosa Confiança que vai longe Fone 3461-6211 Café com Notícias na Estação FN Reúna a galera os amigos aquela turma especial e até mesmo a família e venha tomar aquele chope gostoso na Kefir Beer atendimento de quintas a sábados à noite Bruno Traço Chope aproveite também para degustar nosso cardápio de petiscos siga a gente no Face e Insta para mais novidades Kefir Beer Cervejaria em Carlos Arbosa Saia aquela loja que dá gosto de entrar que além de um atendimento personalizado agora traz uma grande novidade um moderno show rumo em persianas e móveis planejados móveis para cozinhas banheiros dormitórios lavanderias a casa toda planejada a seu gosto Casa Rádio em Carlos Arbosa há 60 anos sendo o caminho certo da boa compra na Bórica de Macedo e na Júlio de Castilhos fones 3461-1789 e 3461-3063 estamos passando por um momento que virou do avesso o nosso dia a dia ficamos sem a roda de chimarrão com os amigos sem o aperto de mão sem o abraço apertado também diminuímos o nosso tradicional café nas agências trocamos o presencial pelo virtual apesar das dificuldades cada um de nós sairá dessa com muitos aprendizados e um deles é que sim dá para fazer sozinho mas é muito melhor fazer juntos e é junto com você associado da Cicrede Serrana que nós queremos continuar colaborando fazendo a nossa região e o nosso mundo prosperar Cicrede Serrana juntos nossa gente vai mais longe tem promoção de lentes de óculos de grau em dobro nas óticas Taufer um par para você e outro para alguém da sua família lentes com certificado Precision vamos repetir porque essa condição vale muito a pena promoção de lentes de óculos de grau em dobro nas óticas Taufer um par para você e outro para alguém da sua família óticas Taufer a gente cuida dos seus olhos em dois endereços Centro de Barbosa reconhecer o momento correto para trocar os pneus de seu carro é uma tarefa importante nós da Guerra Pneus estamos preparados para auxiliar você nessa situação trabalhamos com pneus de várias medidas e marcas com valores e condições promocionais na Guerra Pneus você aproveita ainda para fazer a geometria 3D balanceamento conserto de rodas vulcanização de pneus entre outros serviços Guerra Pneus Rua Elisa Tramontina 291 junto ao posto Guerra Fone 3461 1242 Faça 2021 valer a pena o primeiro passo é cuidando da sua saúde e do seu sorriso é por isso que a OralSim está à disposição para realizar o seu implante dentário OralSim em Bento Gonçalves Rua Florianópolis 14 Bairro Botafogo Fone Watts 99244-8826 OralSim O sorriso do Brasil Café com Notícias na Estação FM Estamos com o Café com Notícias aqui na edição desta quarta-feira segue essa instabilidade no clima no tempo 17.8 a temperatura agora Gente, nesse verão beba água de qualidade beba água de lucena distribuidor A7 água de lucena com gás 500 ml apenas 11 o fardo então sem gás por 10 reais o fardo com 12 unidades água de lucena com gás 1,5 litro 13 reais sem gás 11 reais o fardo com 6 unidades bombonas de 20 litros por apenas 12 reais teleentrega pelo fone 981-63 1414-44 distribuidor A7 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 Carlos Barbosa ajuda você a encontrar uma colocação no mercado de trabalho está com vagas abertas para motorista também entregador administrativo financeiro e auxiliares de marceneiro expedição e motorista envia o seu currículo para empregos arroba acicb ponto com ponto br ou entregue pessoalmente na sede da ACI 16 minutos agora faltando para as 8 dessa manhã daqui a pouco mais tem Claudio aqui na programação do Acordando com a Estação e as informações da segurança nosso convidado logo mais será o delegado de polícia do município de Carlos Barbosa delegado Marcelo Ferrugem trazendo algumas informações para a gente né aqui nesta manhã acompanhamos ontem essa movimentação de moradores de fronte ao escritório da Corsã em Carlos Barbosa e uma das pessoas que apresentou uma das propostas teve lá vários que se manifestaram alguns mais exaltados outros que nem deveriam estar pelo menos se manifestando né mas existiu lá o manifesto de alguns moradores e bastante interessante mas tiveram os vereadores parlamentares também acompanhando esse trabalho a vereadora Lucilene a vereadora a vereadora além da Lucilene também a Regiane a Ariane o Felipe Xavier o Enio Groli também esteve lá o vereador Valmor da Rocha e o vereador Maximino Malabarba o vereador falou com a reportagem o Maximino sobre esse trabalho ele apresentou uma proposta de atividade lá para a Corsã e a Ariane também se manifestou a Ariane foi enfática ela diz que o escritório da Corsã tem que permanecer aberto atender receber a comunidade Barbosense vamos acompanhar temos aqui uma reunião com o gestor da Corsã o Alain e moradores de vários pontos aqui do município de Carlos Barbosa não somente os moradores do bairro São Paulo onde o abastecimento é complicado diariamente Maximino Malabarba vereador apresentou uma proposta para o gestor da Corsã Alain Maximino será que dá para a gente caminhar que proposta dá para a gente trazer aqui para o conhecimento da comunidade bom dia bom dia obrigado a todos que estão ouvindo a gente está aqui para tentar junto achar uma solução e a mais rápida possível eu sei que talvez essa solução não seja a melhor mas seria assim entreligar as duas caixas a gente tem uma caixa no alto perto da área de estação que ela está 40 metros acima da outra caixa que está aqui perto da Carlos Barbosa essa caixa atenderia por momento a demanda desses bairros que são posicionando mais alto dos pontos mais altos da cidade no caso São Paulo seria um o bairro São Paulo e outros pontos também que dificilmente a água chega o dia inteiro então seria uma obra rápida que demoraria talvez uma semana e queria atender essas pessoas a gente está aqui para colaborar como eu tenho conhecimento das redes porque eu trabalhei muito tempo junto com esse pessoal então a gente está aí para auxiliar e hoje no final do dia a gente vem para traçar o nosso trabalho a nossa estratégica para poder resolver o mais rápido possível para essas pessoas porque lá dentro a gente está aqui brigando a gente tem que ter soluções e o nosso gerente aqui da Corção que é novo também ele se mostrou muito atencioso e com vontade para resolver esse problema eu sei que o poder público junto com as pessoas do bairro mais vereadores mais o gerente mais a imprensa a gente consegue fazer um bom trabalho com o Carlos Barbosa hoje você tem um encontro então para traçar algumas metas então Maximilio hoje seria uma reuniãozinha técnica final do expediente ali para o 5 onde o gerente me convidou e mais o pessoal que trabalha que faz a manutenção nas ruas para tentar sanear um pouco mais esses vazamentos que tem nas ruas para que não falte água para as pessoas que trabalham com as pessoas que necessitam de água temos uma pandemia em andamento e as pessoas precisam de água precisam se lavar precisam estar higienizados então essa é a maior preocupação nossa também conte com a gente vamos acompanhar o trabalho de vocês tá bom? muito obrigado obrigado a todos os ouvintes e vamos estar sempre do lado das pessoas não estar sempre batalhando para que isso aconteça sem agasar sem brigar o pessoal do Barbosa não precisa se preocupar com isso precisa se preocupar com soluções e todo mundo está aí para isso inclusive vocês da imprensa muito obrigado aqui na programação Ariane por gentileza Ariane rapidinho só para a gente aproveitar aqui o quente da coisa você trouxe ali uma questão bastante importante se a Corsã desejar o prefeito o executivo está aí para colaborar você como líder do governo o que dá para falar para quem está nos assistindo agora aqui ao vivo bom dia bom dia com certeza nós vamos trabalhar para que esse problema da água aqui em Carlos Barbosa seja solucionado o mais breve possível a princípio atendendo o bairro São Paulo que está sem água não é admissível que em pleno século 21 com toda a tecnologia que existe Carlos Barbosa esteja penando dependendo de outras cidades para resolver o problema nosso aqui então eu tenho certeza que o Kirch que a prefeitura vai se colocar à disposição com máquina com pessoas para ajudar e depois nós vamos batalhar que Carlos Barbosa tenha independência com a corção com relação a máquinas as pessoas e esse escritório esteja aberto à população todos os dias e não só agendamento online bom você leva isso para o Kirch agora o prefeito com certeza daqui a pouquinho tem agendado lá na prefeitura e já vou levar essa reivindicação tenho certeza que ele deve estar ouvindo a rádio porque já foi comunicado ainda ontem que nós estaríamos aqui batalhando junto com a população para resolver esse problema que não é de agora é crônico mas ele tem que ter uma solução ele não pode ser empurrado mais porque o básico é a água você pontuou São Paulo mas o atendimento também que seja dado para os demais bairros aqui da cidade com certeza eu moro aqui bem pertinho da Corsã e aqui nós temos problema com água as casas a água não chega com tão pouca pressão que não liga um juncker então aqui inclusive esse bairro aqui no bairro do centro o pessoal reclamou lá no Vila Nova tem diversos lugares que as pessoas reclamam só que assim no bairro São Paulo está mais difícil está mais complicado e está se estendendo demais para achar uma solução então nós temos que batalhar por isso e o que depender do poder legislativo nós estamos quase todos os vereadores aqui nós vamos batalhar e se preciso for engrossar vir com mais gente aqui nós estaremos sim pode ter certeza disso e deixa a comunidade de Carlos Barbosa alerta que se esse problema não for selecionado o mais breve possível nós vamos voltar aqui novamente e fazer muito mais do que nós estamos fazendo hoje aí o manifesto ocorrido ontem a Ariane Baldasso vereadora Ariane Baldasso é líder do governo na Câmara de Vereadores ela é a voz do prefeito Kirsch na Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa mandou o recado né já mandou o recado escritório da Corsã tem que estar aberto atendimento esse 0800 não somente para a Corsã mas para qualquer outra qualquer outra atividade não funciona não adianta o pessoal fica desassistido o material está completo lá no Facebook da Estação TV mais 50 mil pessoas já estão acessando já passaram já visualizaram esse material que está no Facebook da Estação TV vamos trazer a segurança 8 minutos agora faltando 8 faltando para as 8 dessa manhã trago aqui já está na tela o repórter colega Claudio Norber Pontim que hoje tem convidado o delegado Ferrugem bom dia Pontim bom dia Balejo bom dia ouvintes da Rádio Estação FM bom dia o delegado Marcelo Ferrugem que acordou cedo amanhã dessa quarta-feira uma ação aí da Polícia Civil mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso delegado prazer conversar com o senhor mais uma vez falar um pouquinho sobre o trabalho do ano passado os números que vocês têm para mostrar para a população de Carlos Barbosa o que foi feito durante o último ano tudo bem com o senhor delegado bom dia Claudio bom dia Balejo bom dia ao pessoal que nos ouve e nos acompanha pelas redes sociais tá ouvindo aí? Perfeito delegado estamos ouvindo e tá chegando bem o som aqui Pontim que vai conduzir a sua entrevista nessa manhã o senhor tem contato com ele aí tá bom delegado bom dia obrigado pela atenção tranquilo bom sem dúvida né eu inicio aqui fazendo uma retrospectiva que me foi solicitada com relação ao trabalho da delegacia de polícia de Carlos Barbosa aí durante o ano de 2020 né então sem dúvida alguma efetuado esse levantamento aí nós tivemos um trabalho pode ser considerado aí com bons números né extremamente satisfatório né em que pese todas as restrições a vidas em razão desse período de pandemia né que foi imposto pode-se dizer ao longo de todo o ano de 2020 né então alguns números eu acho que merecem destaque já aproveito a oportunidade para cumprimentar toda a minha equipe né que trabalha junto aqui na delegacia de polícia civil de Carlos Barbosa pelos resultados alcançados né ao longo de 2020 apesar das deficiências como eu referi então nós temos aí então um retrospecto nós fizemos aqui com relação aos últimos quatro anos né 2017 a 2020 né por exemplo os crimes mais graves homicídios homicídios dolosos que é o crime crime contra a vida nós tivemos dois em 2017 2018 e 2019 zerado né nenhum homicídio registrado em Carlos Barbosa e 2020 no final de 2020 mais precisamente no dia 14 de novembro tivemos um homicídio na comunidade na linha Santa Clara Baixa tá então fechamos o ano com um homicídio latrocínios né que é aquele crime em que há a morte decorrente do crime de roubo temos aí zerado ao longo desses últimos quatro anos furtos é um crime também que vem em redução redução a quase a menos da metade dos números registrados em 2017 por exemplo 2019 nós tivemos 131 registros de furtos e 2020 nós fechamos com 100 roubos nós tivemos também se manteve ao longo de 2019 e 2020 em queda se comparado com os anos anteriores fechamos com um número de 13 delitos de roubo ao longo do ano de 2020 furto de veículos redução a metade né tivemos oito fatos registrados em 2019 e somente quatro registrados em 2020 esse é um tipo de crime que registrou queda não só no município mas também em toda a oitava região policial com sede em Caxias do Sul o crime que chama atenção né e que teve um crescimento nesse período de pandemia foi o delito de estelionato os estelionatos se multiplicaram justamente porque as pessoas permaneceram né por longo período em suas residências afastadas né da sua atividade normal de trabalho houve um incremento de transações comerciais e financeiras através da internet e isso aí também fez com que se multiplicassem né os golpes aí nós podemos mencionar o golpe do WhatsApp clonado né grande parte dos registros do aumento do número de estelionatos se deve aos golpes relacionados ao auxílio emergencial né pago pelo governo federal e também ao fundo de garantia por tempo de serviço isso aí representa pelo menos dos registros realizados aqui na delegacia de Carlos Barbosa em torno de 70% só para os senhores terem uma 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 ideia do quanto cresceu o número de registros de estelionatos em 2019 nós tivemos ao longo do ano 35 ocorrências registradas e em 2020 nós tivemos 234 dá um aumento de mais de 300% isso aí nós já havíamos noticiado ao longo de 2020 em outras oportunidades que conversamos mas é uma realidade que foi sentida em todo o estado do Rio Grande do Sul e pode-se dizer país afora aí de uma forma geral tivemos um excelente retrospecto também no caso dos crimes relacionados ao comércio de drogas ilícitas ao longo de 2020 18 registros de posse de entorpecentes que é aquela situação de usuários de drogas e de tráfico de entorpecentes nós fechamos o ano de 2020 com 17 inquéritos policiais e 21 prisões destacando que algumas dessas prisões são indivíduos que foram presos aqui em Carlos Barbosa pelo menos em duas oportunidades ou seja aquela reiteração do crime o indivíduo é preso por tráfico de drogas é concedida a liberdade provisória muitas vezes ou de ofício pelo juízo no caso aqui pelo que se observou as concessões se deram em nível de segundo grau ou seja habeas corpus impetrado junto ao tribunal de justiça e esses indivíduos retornaram ao comércio de drogas e acabaram sendo presos novamente pela polícia civil então temos um resultado eu reputo aqui plenamente satisfatório no combate ao tráfico de drogas em relação aos estelionatos recentemente o Conceplo junto com a delegacia de polícia e uma agência bancária aqui de Carlos Barbosa formularam uma cartilha que foi entregue agora há pouco no centro aqui da cidade para motoristas pedestres enfim sobre esse golpe do estelionato eu não caio em golpe esse era o título da cartilha isso é um trabalho social que a polícia também vem fazendo aqui em Carlos Barbosa sem dúvida essa cartilha ela foi criação de uma colega nossa que é Escrivã Regiane atualmente vereadora eleita no município junto com a estagiária Jéssica que em razão de chamar a atenção da polícia e também da delegacia local quanto ao número ao crescimento do número de golpes se procurou elencar os principais golpes que vinham acontecendo justamente no sentido de alertar a população tínhamos inicialmente a ideia de fazer um trabalho de prevenção e conscientização junto às escolas do município que acabou se inviabilizando justamente em razão da pandemia mas acabou se optando por essa divulgação junto à comunidade com o apoio do Concepro local da rede Sicred e de mais outras instituições para tentar alertar independente disso por mais que se divulgue na mídia e a imprensa tem batido em cima dessa tecla como a gente diz mas infelizmente as pessoas acabam caindo no golpe desde o golpe mais antigo que é o golpe do bilhete premiado tivemos registro de ocorrência ainda este ano na semana que passou no final do ano passado e como eu refiro algumas situações de vendas pela internet as pessoas acabam comprando se iludindo fazendo negociações anúncios de veículos e por aí afora o que se observa Cláudia é que sem dúvida alguma também os criminosos estão com golpes cada vez mais elaborados o uso de imagem de policiais como eu referi a minha própria imagem e de inúmeros outros colegas foi utilizada para causar uma certa digamos pressão nas vítimas mas o estelionato é aquele tipo de crime que a gente diz que é um crime de mão dupla ele só se consuma porque infelizmente a vítima cresce o olho na linguagem popular ela vislumbra que vai obter alguma vantagem e acaba sofrendo um prejuízo patrimonial então justamente é essa porta que se abre aí para que os golpes continuem acontecendo da forma como vem acontecendo e em número cada vez maiores e como eu referi chama atenção também essa questão do auxílio emergencial esses registros são encaminhados para a Polícia Federal com sede em Caxias do Sul que é competente para investigar justamente porque envolve a autarquia da Caixa Econômica Federal Muito bem delegado voltando a falar das prisões sobre tráfico homicídio enfim existe um entrave bastante grande que a gente conhece que é da polícia com o poder judiciário a polícia prende e o judiciário solta como é que o senhor avalia essa situação recentemente inclusive o senhor participou de uma reunião sobre isso nós temos procurado conscientizar um trabalho junto as demais instituições envolvidas na persecução penal e aí eu reputo o Ministério Público poder judiciário no sentido de que há uma posição adotada pelos tribunais superiores brasileiros no sentido de que o tráfico de drogas não é um crime violento e sob este argumento é concedida de forma reiterada a liberdade providória aos criminosos aqui quero fazer um parêntese que felizmente não é a postura padrão do judiciário local pelo contrário nós temos uma ótima receptividade de parceria tanto pelo Ministério Público Local quanto pelo Poder Judiciário no sentido de efetivamente manterem esses indivíduos presos por tráfico de drogas infelizmente lógico que faz parte do processo criminal eles acabam ingressando com recursos em nível de segundo grau no Tribunal de Justiça e acabam muitas vezes obtendo a concessão dessa liberdade mediante um habeas corpus sem dúvida alguma que isso aí resulta um prejuízo e eu tenho para mim que lógico que o tráfico de drogas não é um crime que não causa impacto social é um crime extremamente violento e a par disso se tem por exemplo o único homicídio ocorrido em Carlos Barbosa no final do ano de 2020 diz respeito a uma execução ou seja um acerto de contas relacionado ao comércio de drogas e também da mesma forma Bento Gonçalves que eu estou respondendo pela primeira delegacia de polícia que é o órgão que concentra as investigações relacionadas ao comércio de drogas e nós tivemos aí 100% dos homicídios ocorridos em Bento Gonçalves ao longo do ano de 2020 todos eles relacionados ao tráfico de drogas então sem dúvida alguma que é uma preocupação e exige uma postura mais atuante mais firme no sentido de dar o retorno para a sociedade que é quem mantém as instituições através do pagamento de impostos no sentido de dar uma resposta efetiva uma resposta satisfatória buscando minimizar os índices de violência social uma resposta satisfatória da própria polícia civil de Carlos Barbosa foi uma ação que aconteceu agora pela manhã por volta de 5h30 em linha piedade bom princípio onde vocês prenderam um segundo suspeito de estar envolvido num crime que aconteceu em novembro do ano passado Lucas Matheus Bach foi encontrado morto em linha Santo Antônio de Santa Clara Baixa em dezembro no dia 11 vocês prenderam um dos suspeitos e hoje pela manhã numa ação da polícia civil de Carlos Barbosa coordenada pelo senhor e também com a participação de policiais civis de Garibaldi prenderam um segundo suspeito é isso delegado exatamente hoje por volta da 5h30 então se efetivou essa prisão no indivíduo no momento ele ainda se encontrava na residência foi trazido aqui para a delegacia nós aguardamos agora contato com o advogado para fins de formalizar o seu interrogatório temos assim com essa segunda prisão praticamente esclarecida a autoria desse homicídio ocorrido em 14 de novembro reputa aí uma solução breve rápida eficiente sem dúvida alguma mérito da equipe de investigação que fez um trabalho extremamente técnico e ágil no sentido de esclarecer é isso que a sociedade busca que é essa resposta que nós temos que dar esclarecer esse fato que foi o único crime mais grave ocorrido no município e apesar lógico que os dois autores a princípio negam qualquer envolvimento com o fato mas os elementos colhidos durante a investigação nos dão o respaldo necessário para apontar eles como efetivos autores deste crime lógico que no momento do fechamento do inquérito policial e antes da sua remessa a justiça a gente estará informando a sociedade a respeito de quem são os envolvidos já posso de antemão informar que são indivíduos que não possuem qualquer vínculo com Carlos Barbosa são da região de bom princípio ali dos vales e que trouxeram a vítima apenas para executá-la aqui na linha Santa Clara Baixa então somente a execução do crime acabou ocorrendo aqui em Carlos Barbosa e lógico que atrai a competência para nós investigarmos mas penso que a investigação está andando a passos satisfatórios digamos aí digamos assim nós vamos chegar a um resultado altamente positivo tá bem delegado muito obrigado parabéns pelos números são trabalhos efetivos da Polícia Civil aqui em Carlos Barbosa contando sempre com o apoio da comunidade vocês têm um WhatsApp de denúncia que é um telefone que as pessoas podem se manifestar junto à Polícia Civil sabendo que vão estar em total anonimato sim, sem dúvida alguma o WhatsApp está à disposição eu agora não tenho de cabeça aqui o número Claudio mas poderá ser divulgado junto à matéria aí pelos órgãos da imprensa a identidade das pessoas sempre é preservada assim que solicitada e lógico que esta participação da comunidade é fundamental o trabalho de investigação da Polícia Civil é voltado para a comunidade lógico que nós precisamos desse apoio para dar aquela resposta rápida e efetiva no sentido de como disse se manter se não conseguirmos diminuir pelo menos mantermos os números e os índices de criminalidade na região ao que eu posso afirmar sem dúvida alguma Carlos Barbosa se encontra numa situação privilegiada em termos de oitava região policial que pega desde Caxias do Sul para os municípios de Nova Petrópolis São Marcos e aqui para o nosso lado Veranópolis Bento Gonçalves Garibaldi e Carlos Barbosa Bom, eu ajudo aí 54984079915 Eu vou repetir 54984079915 é o número do telefone WhatsApp para informações na delegacia de polícia Delegado, bom trabalho para o senhor e boa semana Muito obrigado e um bom dia a todos Tá bem Agora então falando sobre essa prisão que aconteceu hoje pela manhã recebemos a informação exatamente do delegado Policiais civis de Carlos Barbosa sobre supervisão do delegado Ferrugem e apoio de policiais civis de Garibaldi prenderam na manhã de hoje por volta das 5h30 em linha Piedade, bom princípio o segundo suspeito da morte de Lucas Matheus Bach fato ocorrido em 14 de 11 do ano passado na localidade de Santo Antônio de Santa Clara Baixa aqui em Carlos Barbosa O suspeito está sendo interrogado e posteriormente encaminhado ao sistema prisional O primeiro suspeito havia sido preso em 11 de dezembro praticamente um mês após o crime na mesma localidade em Bom Princípio oportunidade em que provável arma utilizada no crime foi apreendida além de uma grande quantidade de drogas daqui a pouquinho essa reportagem com fotos no nosso site no estaçãofm.com.br valeu, valeu já volto na programação com outras informações Beleza, obrigado Pontinho Bela matéria do Pontinho aqui com o delegado de polícia de Carlos Barbosa delegado Ferrugem nessa manhã de quarta-feira Pontinho que acompanha sempre os trabalhos da segurança pública tanto aqui de Carlos Barbosa quanto também de Garibaldi e vai trazer mais detalhes certamente na sequência ao longo da programação nesta manhã para os nossos ouvintes na programação com o Cassiano desde Pianezola que está chegando na sequência comanda a programação dessa manhã o Café com Notícias vai ficando por aqui a gente volta ao meio-dia com mais informações no Estação Notícias e amanhã a partir das sete mais uma edição do Café com Notícias instabilidade no clima 18 graus da temperatura na sequência tem Cassiano desde Pianezola forte abraço e a gente se fala logo mais ao meio-dia Tudo o que você gosta Toca aqui Estação FM A Melhor De Bianchiótica Informa o tempo e a temperatura Em 18, 18 graus temperatura instabilidade no tempo Liquida De Bianchiótica Descontos de até 70% É isso mesmo na